Corre não para, então se prepara, tô lapidando letra tão rara Que passarei visão até que meu rap custe o olho da cara Em todo pico, atirador de elite nas batalhas E uma vidão absurda, muito à frente da proposta Posicionamento intacto, pra que não tome vale O freestyle virou free fire, a panelada é pelas costas Hey brother, hey sisters, como é que tá o inglês aí de vocês? Coloca a gente aqui hoje que tem vídeo todo dia Então nós estamos aqui pra falar do tema de hoje E o tema de hoje é simples, direto e objetivo Você já foi longe demais com alguém Quando você acha que você deveria ter parado Mas você foi longe demais Geralmente nas batalhas de MCs isso acontece O vídeo de hoje tem a ver com isso Os MCs que foram longe, 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 mano Longe demais Tá ligado, meu parceiro Eu vou até de manhã Sua perna tá igual o cyborg dos jovens de tal Meu parceiro, se liga, eu me desespero Você é o MC Japa Ou você é o MC Homem de Ferro Falo, falo, falo Na moral que eu sei cultura Na moral, suas rimas Era melhor tu ficar muda Venho falando assim Teve um aqui, a lenda Venho falando sua rinda Não entendi nem com a agenda Tá ligado, meu parceiro? Eu mando namorão Eu faço creme na canela E tu faça creme no metal Puta, tu tá doido, meu mano Tu é sagaz Eu vou te respeitar no dia Que tu der o mortal pra trás Peraí, peraí Assassina comigo Ele pegou a mulher que o Johnny pegou primeiro Agora vamos pensando como é que eu sou verdadeiro Vou contar uma história longa, meu mano Eu tenho argumento Antes dele pegar, eu cheguei Aí ele disse Calma, deixa eu terminar minha história Calma aqui, isso é só um passo Eu vou terminar a trajetória Aí ele foi lá, chupou Beijou e colocou nela Tranquilo Vou falar isso que eu tô lá na favela Depois ela engravidou Peraí, o nenê nasceu pra cara Pra dentro E o babaca Aaaaaaah 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 Aí parceiro, cê é feio com uma pumba Cê parece até com o ultimão do filme do Tião e Pumba Aí eu vou te dizer Batei o dedo no teu contanguidor Aaaaaaah Calma, calma Aaaaaaah 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 Eu sou de não E rima até a segunda Aí comigo eu vou começar a fazer a dite Vira pra mim E tu canta, pum, bala, pum, bala Aí, menor Hoje é noite Aqui na selva Quem manda é o leão Porra Pérezinho Deu um sorriso Vem de sem folha da pena tranquilão porque teu pai não vê televisão não e se põe ele pode não um bagulho é muito doido essa que é a levada ninguém vê você na televisão porque você consegue ser preto em qualquer gente ligada rapaziada do fundo vocês estão escutando minha voz e quero que sim pô eu to na mão fome qual foi Big Mike faz uma sopa pra nós eu vou fazer uma sopa ela é de letrinha sabe bem como é que é as letras são T e T engraçado o cara que pegou sua mulher não é não ou 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 O que é pior? Quem é o Tonho é louco, quem perde pra ele? Foi mano aqui na heresia, foi mano aqui na heresia Pra sua prima eu fiz uma sopa de letrinha, abencedaram da putaria Abencedaram da xuxa, só pra baixinho Olha pra esse cara com esse chapéu, ele tá até parecendo um brisadeiro lá do centro E a mina, sua mina tá ali com o cadeirante Ela foi trocou você porque falou, ah, ele sobe esse cachorro quente, pipoca e refrigerante Bicho do Marco Jackson, você é escuro, sai daqui e faz mu-op em direção do c*** do seu E eu tô no repete, eu vou no mu-op, esse irmão que tá na frente Você tá ligado? 5% Aí, 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 aí Aí, 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 aí Bah, é Eu falhei, o nome da minha irmã é Paulão O irmão que tá na frente, tremendo vacilão Tá ligado? Mó, eu faço museu de mansão Eu não peguei o palo, eu não saia da jauna No dia que eu comer ele, o traveco virou paula É o combo, talvez se lhe saia do olho O quebrado é melhor cê manter sua essência Eu subi pra depois sumir, sou inteligente Porque eu fui tipo coruja voltar cinco anos à frente Vai entender o que vai passar, eu te acabo Vê se não é o caldo do maluco no pedaço Ele é tipo coruja, eu não fico de molho Esse daqui senta no pau e ainda é regalo óleo Nunca vai arrumar nada Fica gata, chope, dá o melhor da quebrada Eu sou pederagia, eu não tô à toa Em lagoa de piroca cê faz o cu de canoa Eu te dou um caldo, se liga no meu parceiro Te amassando improvisado Demora no pique E mais de piroca cê faz o cu de Titanic Vem aqui que você não arrumou Pederagia, cê tá de fraude O seu cuzinho tá mais alargado do que boca de balde Ai, não dá de nada não, que isso é esquizofrenia Tá ligado o cu de bacia Caiu, louca truta Vai vendo que você não honra aqui nessa disputa Olha a sua dupla, quer fazer uma zorra Nego do Borel, daqui a pouco grita Me solta, porra Viu, deu uma bugada, viu como é que é Como é que é a história de estar aqui, seu Zé Mané Era um moleque que se achava um MC Que ficava igual um viadinho falando de a tal de Gabi Sendo que eu... Fala pra vocês que eu sou Johnny Eu tenho que terminar de dizer Caralho Porque eu tenho que dizer pra vocês entenderem Todo cabaço sempre fala da mulher que nunca vai comer Eu sei que o D.G. vai estar na casa Mas só que eu tenho que fazer isso, tá ligado Faz pavô, faz pavô, velho Caralho Caralho Vem conc O máximo que você ganhou no segundo round foi meu respeito Aê, na moral 90 falou Mas sinceramente sua rima não me calou É a dancinha da vitória, você não nega Que é a vitória, a amiga da sua prima Ou o traveco que você pega Vai girar Vai ser palavra Ae, aqui vai teu repeteco Você tá querendo dar, por isso tem medo desse extraveco Você é direito, tem respeito, enfim Nem isso, você ganhou de mim Esse eu dar um papo reto, você falou Se eu for dar alguma coisa na rima é aula de flow Ae, 90, 80 Porque sinceramente na rima contra o gris é desorienta Você fica mudo Aula de flow, aula de conteúdo Fica com o pé e pede sola Pra ganhar de mim, você tem que estudar muito mais do que na escola Na moral, meu parceiro, eu sou útil Eu dou aula de conteúdo De conteúdo fútil Ae, na moral, meu parceiro Vou mandando a minha rima sem item de vispeiro Parceiro não meludo, por isso que fica puto Se você não sabe, futilidade também é conteúdo Você não sabe disso, meu aliado, na humildade Futilidade também é uma utilidade É uma utilidade, nada, essa é a verdade Passar conhecimento na mensagem, essa que é a minha qualidade Eu vou comer no tema do R.A.P. porque ele me dá comida Enquanto eu cuido da minha vida, você vira um suicida Sabe por quê? Eu repito, faz parte, vai apanhar pra mãe Mãe, traz meu chocolate Mãe, traz meu chocolate com leite Que ela vai beber Eu acho que ela quer a mamadeira do neném Tá ligado? Aí, qual que é? Não vem que tem Acho que tu é a mistura da PP com a neném Papo escroto do meu verso Você nem tem o terço Eu bebo na mamadeira e você por nível Nem saiu do berço Pelo aqui, mas nós tá comendo as Hello Kitty Tá ligado, mano? Eu vou rimando até NKIT Presta atenção, tua rima na inteligente Eu sou Charles Xavier e vou entrar na tua mente Meu parceiro Tá ficando o avizão? Bagulho da dona, bagulho da série Você fica no ponto, você tá tranquilão? Eu sou com a história Rap na tua lata Tu é o senhor Batata Batata doce queimada Agora eu vou rimando aqui Agora em cima O senhor hoje freestylheiro Triângulo da bermuda Quando uma palinha olha e bata a tua cara É o triângulo da calcinha Aqui, patrão, pulão MC Oroide fazendo a disposição Decorador, cara Deixa eu te falar Meu parceiro, tá tranquilão Independente, eu vou ganhar Oi, tá ligado? Feita ou em bica Aqui é só uma cor E aqui é 50 tons de cinza Pô, te gastaram na roda cultural Eu rimo por maluco Por menino e pás menina Sabe quem gosta do freestyle Vem que vem com a mão passinha Pega a visão que eu faço Improvisação Maior satisfação Contigo fazer rima Representa a armina Ei, boa satisfação Tô aqui na roda cultural Com os meus irmãos Bão satisfação é minha Por tá voltando E nas batalhas A roda cultural Eu tô chegando Gastação sem querer Com frieza Então pouco desprovida De beleza Mas tá tranquilão O que importa é o coração Eu adoro essa vida É castação Desprovida de beleza Olha o meu bundão Eu te amo meu mozão Bom, vamos aqui ó Pegando a nossa lista dos salves aqui Que é muito importante Porque aqui no conteúdo do canal A gente quer um bagulho de qualidade A gente não quer nada infame Por isso que a primeira que vai levar o salve hoje É a Michele Lohane Muito obrigado por acompanhar o canal Que cada dia a gente tá ficando mais chique Pode ver por esse salve aqui ó Do Ivo dos Anjos De Moçambique Agora eu não sei se eu tô lendo errado Mas eu vou mostrar aqui pra você O salve é do Caio Silva De Morungaba SP Será que é Silva mesmo? Mas demorou Tamo junto É nós que tá quebrada Junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborado Então satisfação É nós que tá Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri